Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal No vídeo de hoje estou trazendo para vocês Esse lindo HB20 do ano 2023 Modelo Sense Esse daqui 1.0 aspirado Carro muito novo Muito bem cuidado E a pronta entrega para vocês Pessoal esse carro aqui vem com uma motorização 1.0 Gerando aí 80 cavalos de potência Atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades Ele já vem aí com os freios a disco na dianteira E as rodas no aro 14 É um carro que vai fazer um consumo médio Na cidade no álcool de 9.6 km por litro Na gasolina 13.3 Na rodovia é um carro que vai fazer na média de 10.5 no álcool E 14.6 na gasolina Bem econômico Ele já vem aí com os freios ABS Airbags frontais e laterais Tem também cinto de 3 pontos Encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de tração e de estabilidade Também tem o Isofix para fixação da cadeirinha infantil O carro realmente muito bem equipado Muito bonito Muito bem cuidado Então se vocês gostaram Querem mais informações Entre em contato com a gente Agende sua visita Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar esse carro Beleza galera? Não se esqueçam também de curtir o vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para sempre que chegar um carro novo Você ficar sabendo de primeira mão E não correr o risco De perder um carro Como esse HB20 Que está muito novo Beleza galera? Então fica aguardando o contato de vocês Um abraço Para sempre que as pessoas Você vai mais ou menos Se inscrever no canal Quase é uma espécie Pra sempre que as pessoas E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho A CIDADE NO BRASIL